O que fica o tempo hoje? Um fragmento de segundo? Ou o segundo que separa os dois polos do mundo, em que se vê ao mesmo tempo o lado de lá do planeta e o que já é fato do lado de cá? Quem sabe o tempo seria o da bola veloz alçada pelo craque no ângulo do gol? Ou o tempo do goleiro que, de olhos abertos, espera que esse tempo não se acabe? Será que vivemos o tempo das políticas que andam mais devagar do que as ruas, em que os gritos de reivindicações são alardeados por todas as ramblas do planeta? Ou todos ao mesmo tempo? Que tempo é esse que move o mundo com uma magia infantil e deslumbrante, onde tudo pode ser compartilhado, digitado, visto, conectado? Onde a cultura é democrática e as descobertas de novos mundos são vistas por todos? Esse é o tempo do conhecimento, do saber, da explosão da informação. Mas também é o tempo do parar, do pensar e do entender. Esse é o seu tempo. Jornal O Tempo. Jornal O Tempo. Olá, olá você meu querido espectador, mais uma vez aqui em boa companhia, me encontro na Tom Sobretom, estou aqui com a Simone, numa noite bem corrigida a tempo por ela, Ítalo-brasileira, nós vamos falar hoje de uma grife italiana que é a Natuzi, que você hoje tem um showroom aqui, vocês, porque a família é grande, tem as irmãs, conta aqui quem são, tem quem faz parte dessa recepção aqui hoje. Hoje estamos aqui eu, minha mãe, Ana Maria e Fabrícia, minha irmã, e estamos junto com o grupo Natuzi. Com os diretores aí. Estamos com o diretor-geral da Itália, que acabou de chegar, e o diretor brasileiro também da Grife, para a gente fazer o lançamento dessa linha, que é uma linha maravilhosa, que trabalha com couro na mais alta qualidade, e, além disso, agrega ao couro, designers renomados, com uma tecnologia fantástica. Aí vem agregar exatamente esse showroom num todo, vão ter um espaço próprio aí. No segundo andar da loja, nós estamos montando esse showroom, é um showroom de mais ou menos 250 metros quadrados, inicialmente, e, nele, a gente está expondo toda a linha de sofás, mesas, estantes, tapetes, adornos, que fazem parte do projeto Natuzi. Quantas pessoas aqui hoje? Hoje nós estamos estimando de 250, 350 pessoas. Como é que é fidelizar essas belas decoradoras, arquitetas sempre presentes aqui? É uma segunda casa delas hoje aqui, porque, entre aspas, uma casa cor guardando as proporções. Olha, Paulinha, a gente trabalha muito, a gente empenha muito, está sempre correndo atrás das novidades, justamente para isso, fidelizá-las. Porque não tem como a gente tentar mantê-las se a gente não está sempre acompanhando as inovações, as tendências de mercado, e trazendo tudo de uma forma bem acessível também. Isso eu acho que é o fator preponderante. Vai receber seus convidados, são muitos, uma noite de alegria, com certeza, e de confraternização, a de final de ano. Obrigado a você. Obrigado. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Otávio Milano, presidente do grupo Natuzi, novo parceiro aqui da Tom sobre Tom. E não foi à toa que vocês escolheram exatamente essa empresa, o reconhecimento aí de décadas e décadas de trabalho notório, cada vez que a gente vê aqui essa surpresa, surpresa não, essa alegria de confraternizar com profissionais da área, arquitetos, decoradores. Você está se sentindo em casa? É, em casa. Então, entre o Brasil e a Itália já temos uma parceria histórica. O grupo Natuzi tem uma liderança há 50 anos no produto de sofá e no coro, e há 50 anos apresenta uma liderança em todos os mercados, com excepção do Brasil. No Brasil, a empresa Natuzi tem dois galpões, duas fábricas, há 10 anos, só para produzir para o mercado, para exportação para o mercado dos Estados Unidos. O que aconteceu quando a economia do Brasil e a possibilidade de desenvolver uma parceria com clientes? Naquele momento, o senhor Natuzi decidiu de abrir o mercado brasileiro, que, junto com o mercado asiático e outros países com forte taxa de desenvolvimento, representava uma ocasião única para completar, para alcançar um completamento do todo o mercado mundial. Ô, Stefano, me dá o custo-benefício. Por que eu tenho que comprar essa cadeira aqui? Simplesmente porque essa aqui é uma cadeira inovadora. O grupo Natuzi investiu três anos de trabalho com um estúdio neozelandês, que recebeu as nossas indicações para fazer uma poltrona revolucionária. Por que se chama Rebaio? Porque quando você volta em casa, você vai sentar nesta poltrona, que é uma revolução, porque vai regenerar você, vai revitalizar a tua pessoa, o teu espírito. E a encurvatura dela eu vou escolher de acordo com... De acordo com a vontade da sua mente. Posso fazer o teste? Pode. Então vem cá. Eu vou sentar. A prova de São Tomé. Então eu sento. E aí... Esconde a barriga aí, ó. Hã? Aqui. Aí eu vou... Se eu quiser... Aquela para aqui. Se eu quiser deitar mais, ela vai. Se eu quiser ficar mais assim, pô. Se eu tiver com a namorada e quiser apertar mais, pode também. Não tem problema também. E isso significa que todos os produtos, você que trabalha na área de desenvolvimento, eles são pensados exatamente dentro dessa tecnologia. Absolutamente. Nós temos aqui a possibilidade de oferecer sete modelos, com onze cores diferentes. E vamos começar a produção em janeiro, aqui no Brasil. Então, produto Centro Estilo Itália imaginou, ideou, produção brasileira. Parabéns. Realmente, hoje assim, eu tenho muito orgulho de estar apresentando essa linha, né? Da Natuz Itália, que é uma linha reconhecida mundialmente. E é uma linha que representa o conceito total living. Por quê? Porque você consegue montar a sua casa toda, dentro de uma categoria de imóveis altos. E a gente vai ter opções de sofás, poltronas, mesas de centro, mesas laterais, jantar. Tudo que você precisa para decorar a sua casa de uma forma bem requintada. Eu estou aprendendo italiano, não estou nada, conversa fiada. Eles que estão aprendendo português ali. Mas você tem também uma linha já em desenvolvimento do Brasil, como eles falaram ali, né? Sim. Na verdade, hoje a gente já trabalha com a Natuzi há mais ou menos três anos. É isso que ele falou. Na linha Natuzi Editions. O que é a Natuzi Editions? É uma linha que é, na verdade, montada no Brasil. Ela é toda importada só com a montagem no Brasil. E agora, para completar, a gente entra com a Natuzi Itália, que é uma linha que eu acredito muito melhor. Aqui onde nós estamos aqui, a Marcela já detalhou ali, aqui é importada? É, essa parte toda do segundo andar, que está com o piso preto, é a Natuzi Itália. Por quê? A linha, ela está montada dentro do perfil internacional. Então, se você entrar aqui na Tom Sobretom hoje, ou se você entrar em uma loja em Nova Iorque, ou em outro local, o padrão é esse. Leandro, você hoje está em ótima companhia aqui, né? Que tal a dupla? Tem o nome deles aí ou não? Cadu e o Guilherme, é sensacional. Cadu é uma empresária bacana aqui. Olha, a Carol, a Carol é a melhor empresária do mundo, né? Tudo de bom. Mas o pessoal, bacana aí, dá para fazer uma... E a gente faz uma dobradinha também, eu e o Cadu. Ele me acompanha também quando eu estou tocando de DJ, é sensacional o trabalho. É tudo de bom. Cadu, uma sumidade na música. Melhor do que a gente falar. Vai lá, vai lá, filó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, filó. Obrigado. E aí E aí Tchau. Tchau.